Venho aqui reforçar meu compromisso com o povo de São Roque e trazer mais uma denúncia do mau uso do dinheiro público pela administração atual. Infelizmente, tem uma denúncia bastante séria, a meu ver, referente ao que está aqui na minha mão. Pregão presencial de 110, número 110, 2019, referente à compra de mudas e plantas ornamentais para paisagismo. A Prefeitura está com essa ata de preços para abrir dia 11 de setembro. No valor, meus amigos, pasmem, 1 milhão, 413 mil, 847 reais e 50 centavos. Então, eu vou repetir, uma ata de preços para plantas e mudas ornamentais, para o paisagismo da nossa cidade, no valor de 1 milhão e 400 mil reais. Nunca na história de São Roque existiu uma ata dessa. Nunca aconteceu. E nos últimos três anos, praticamente nada foi comprado, mínimo, é irrisório. E, de repente, aparece uma ata nesse valor, nesse volume, que é de causar estranhamento em qualquer um de nós. Não estou acusando de ilegalidade, não estou sendo leviano, não. Estou dizendo da oportunidade de se comprar um volume desse de mudas, sendo que falta tanta coisa no município elementar, como remédio, como tantas outras coisas que estão faltando, escola sem pintura, e a cidade com uma zeradoria horrível. E a Prefeitura vai gastar 1 milhão, 413 mil reais, 847 centavos, perdão, 857 reais e 50 centavos, em plantas ornamentais. O que daria para fazer com esse dinheiro, meus amigos? Daria para terminar as duas UBS do Taboão e do Guaçu. Porque aqui veio o diretor jurídico e disse que não tinha dinheiro para terminar, mas tem dinheiro para comprar muda. Eu tenho aqui, os números são estarecedores, tá? Quem quiser, eu posso mandar aqui. Por exemplo, aqui, lantana roxa, mil caixas. Outra aqui, vamos lá. Eufórbia, 5 mil caixas de eufórbia. Fedegoso, 300 unidades. Mil caixas de tumbéja arbustiva. Acho que dá para reflorestar a Amazônia, com o que a Prefeitura está pensando em comprar. Então, daria para terminar as duas UBS do Taboão e do Guaçu. Daria, Rafael e Jean, meus colegas que são ex-PMs, daria para pagar o prolabório da Polícia Militar por anos. Só com esse edital aqui, olha. Pagar por anos o prolabório da Polícia Militar de São Roque. Daria, Rafa, para fazer o projeto de umas 10 casas acolhedoras em Barretos. Não só uma. Essa ata vai ser negociada aqui, o leilão, no dia 11 de setembro. Estou falando antes de acontecer. Então, estou dizendo assim, não é oportuno. Não estou dizendo que é ilegal, que tem carta marcada, nada disso. Estou dizendo que a decisão deveria ser em benefício do povo. E a desculpa de não ter dinheiro acabou. Então, tem dinheiro sim, muito dinheiro. E antes que venham com uma desculpa esfarrapada, eu pesquisei. A verba não é carimbada. A verba não é dudade. Essa é uma conta orçamentária número 339030. Ela se refere à dotação para financiamento de material de consumo. Então, é renda da Prefeitura, renda própria. Isso é decisão política. Nunca houve na história de São Roque uma compra desse tamanho de mudas e plantas ornamentais. Nos últimos três anos, praticamente, nada foi comprado. E se fosse realmente plantado tudo isso, gente, quem queria cuidar? São milhares de caixas de mudas aqui. Quem queria molhar ou regar? Quem queria manter isso na cidade? O que causa estranheza é que essa ata não tem projeto. Não tem projeto do paisagismo da Brasital, não tem projeto da Praça da Matriz, não tem projeto da Praça de São João, não tem projeto da Praça de Mailasque. Você dá uma parte, vereador? Claro. Não, porque a minha preocupação é o seguinte, o que está acontecendo na nossa cidade e, de repente, vem isso aqui, esse alarde que o senhor está fazendo, eu preciso que nós, colegas vereadores, realmente tomem uma providência, porque dá para fazer uma coisa e não dá para fazer outra. Eu vou fazer um requerimento, não para o prefeito, vou fazer um requerimento para os vereadores, quem é a favor ou contra a compra dessas flores, vou fazer um requerimento, não para o prefeito, para os vereadores, quem é a favor ou contra, ou quem quiser assinar ou não assinar, a favor dessa compra, dessa quantidade de flores, porque a gente tem limite, não é, meu? Puxa vida, não é? A gente brigando aqui por causa da UBS, eu brigando por causa de uma casa acolhedora para atender as pessoas de câncer, eu brigando para ter o prolabório da Polícia Militar, brigando para ter melhoria na Guarda Municipal, e, de repente, vem um negócio para comprar flor, pelo amor de Deus, meu. Obrigado, vereador. Realmente, o que salta aos olhos é o volume da compra, é assustador, ele foge completamente do padrão, qualquer um que puxar os números dos últimos anos vai ver que destoa completamente. 1.403.000, está aqui, em várias vezes, eu vou colocar depois o grupo de vereadores, a ata número 110, 1.413.847,50 reais, o volume que dá para fazer... Não tem na ata projeto de paisagismo, não tem nada descrevido, onde vai ser, como você justifica, aonde isso aqui vai? Aonde vai? Isso aqui é para paisagismo, agora não tem nada que justifique, o volume são milhares e milhares de caixas de paisagismo, está na ata, eu vou compartilhar ao grupo dos vereadores para que todos estejam cientes, deixar bem claro, a desculpa da falta de dinheiro acabou. Pois não, vereador. Obrigado pela parte, vereador, é lamentável, o senhor está fazendo uma... não é um comentário aí, que não existe um projeto, o dinheiro provavelmente deve ser dinheiro do DAD, que vai sair. Não é do DAD. E mesmo se fosse, se questiona a oportunidade disso, não é, aqui está essa conta orçamentária, direto tem o número da conta de material de consumo da prefeitura. É, é lamentável, tocando no assunto, que hoje não tem dinheiro para fazer aquela abertura do pontilhão, que hoje, lamentavelmente, com essa quantidade de chuvas, vai cair o pontilhão, o nome do vereador, que ele vai cair, não sou eu que estou dizendo, o IPT e a Defesa Civil estão dizendo que vai cair. Enquanto isso, nós estamos plantando florzinha, um plantava mato, esse planta, que é plantar flor. Então, é lamentável, parabéns pela... Obrigado, vereador. Eu acho que, vou finalizar aqui com uma frase, a verdade reside na prática, e não no discurso. Então, o discurso de falta de dinheiro, de zelo com o dinheiro público, é conversa para a boi dormir. Eu estou mostrando aqui, estou provando, tem uma ata para o dia 11, quem sabe a prefeitura volta atrás e cancela essa compra aqui, que a meu ver é um escárnio, é um escândalo, é um tapa na cara na população de São Roque. Obrigado, boa tarde a todos, vereador Guto Issa.